Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu já quero começar esse vídeo pedindo desculpas pela minha voz Mas quem me acompanha nas redes sociais viu que eu fiquei no Rio de Janeiro acho que duas semanas, duas semanas e pouquinho E quando eu voltei, eu voltei e fiquei muito doente, muito doente mesmo E eu tô me recuperando, por isso que a gente ficou aí vários dias sem vídeo E quero muito pedir desculpas, mas a gente vai voltar aos pouquinhos E eu tava com muita saudade de conversar e falar aqui com vocês, então eu não pude deixar de vir Mesmo que a minha voz esteja ruim, já quero logo avisar, por favor, não me xinguem nos comentários falando que o áudio tá baixo É que realmente não tem como eu falar mais alto, esse aqui é o meu máximo E enfim, como eu já falei pra vocês, eu fiquei lá no Rio de Janeiro, acho que duas semanas e meia por aí E eu fiz muitas compras lá, gente, tudo isso aqui que vocês estão vendo é tudo compra que eu fiz lá Então realmente eu guardo meu dinheiro pra poder comprar tudo no Rio de Janeiro quando eu vou pra lá Porque por mais que aqui tenha 25 de Março, Brás, essas lojinhas assim, é bem mais barato Eu não tenho muito acesso, fica pra mim um pouco longe E geralmente eu não saio muito pra esses lugares, entendeu? Agora lá no Rio de Janeiro, onde minha mãe mora, minha mãe mora um bom sucesso Então ali tem um centrinho que tem tudo E é tipo, a gente vai andando, então pra mim é muito mais fácil de comprar coisas Porque tem muitas lojas, C&A, Disantini, Amigão, Magal, Renner, várias outras lojas E que eu consegui andando, então eu geralmente guardo tudo E também tem os camelô que eu adoro aqui em São Paulo, onde eu moro Não tem quase nenhum Então eu fiz a festa, comprei um monte de coisa E vocês pediram lá no meu Instagram pra poder ver tudo que eu comprei Eu falei que ia mostrar pra vocês, então Vou começar com a Disantini, que foi o lugar que eu comprei uma coisa só E que eu fiquei assim, chocada com o achado que eu fiz, gente, juro Surreal Que foi esse sapato aqui, ó Eu não sei muito bem qual é o nome desse estilo de tênis Que ele não tem aquela amarração E ele é da marca Visano Assim que eu comprei, eu mostrei lá pra vocês nos stories, vocês ficaram loucas E ele, na verdade, ele é assim, ó Ele tem essa fita aqui, sabe? Escrito em preto Só que eu não gostei muito, ranquei E ficou branquinho assim Aí ele tem esses spikezinhos aqui E, gente, ele é muito lindo E tava de 130 por 30 reais Na Disantini, lá de bom sucesso E tinha bastante até quando eu fui E, gente, eu tô muito apaixonada Muito apaixonada, de verdade É uma das coisas que eu mais tô usando Porque ele é muito facinho Você enfiou o pé aqui e já era Na loja Pega Pega Eu comprei esse vestidinho aqui Que tava lá fora, assim Numas araras cheias de promoção Que era tudo 15 reais Aí minha mãe foi e achou esse vestidinho aqui Ele é vermelhinho Aí ele tem esse detalhe no peito Ele é um vestidinho mais rodado Infelizmente eu não vou conseguir provar pra vocês Mas ele é muito bonitinho Ele é de alcinha, ó E ele tem tipo que umas listrinhas assim Ele é muito, muito lindo, gente Ele é muito lindo, de verdade Como eu disse, foi 15 reais Isso aqui pra usar no dia a dia também É uma das coisas que eu gosto muito Na loja Modamix Que abriu ali do lado da Disantini A Disantini era enorme Aí eles dividiram a Disantini no meio E do outro lado fizeram essa Modamix E eu comprei essas duas blusinhas aqui Que eu fiquei assim, encantada Ó Que foram nesses dois tons No dia que eu fui tinha branca Mas eu não tinha dinheiro Aí eu acabei não comprando Aí eu comprei esse tom aqui Que ele é tipo um nudezinho São aquelas blusinhas de golinha alta Sabe? E tem esse rosinha aqui também E cada uma foi 13 reais, gente Essa loja, ela é surreal Quem morar em Bom Sucesso Quem morar perto Eu acho que vale muito a pena Porque tem muita coisa linda nessa loja E muito barato Tinha casacos de veludo Por 20 reais Calça jeans Muita coisa legal E eu acho que vale muito a pena ir lá Porque realmente Eu amei Aí eu comprei esses dois Dessas duas cores Rosinha e nude Lá também eu comprei esse vestido preto Que ele é um vestido Daqueles vestidos Kardashian Sabe? Ele é de alcinha assim, ó Dá pra vocês poderem ver? Ele é de alcinha E ele é todo justo Ele vai mais ou menos até o joelho Ele é todo apertadinho E nesse vestido eu paguei 15 reais Nessa mesma loja Moda Mix Do lado da Dicentine E gente, é surreal Surreal o preço E eu fiquei muito feliz Porque era um vestido Que eu queria bastante No dia que eu tava lá Eu fui numa farmácia Meio perfumaria E eu comprei assim A louca do cabelo, né? Não teve o que atacar Eu comprei creme Eu comprei dessa marca aqui, gente Que eu achei assim Muito diferente Primeira proposta do produto E sim a marca Eu nunca tinha visto O nome da marca é Hydralize E é uma máscara de chocolate Com pimenta Quando eu tava lá Eu usei O cheiro é muito bom Ela é meio marronzinha Mas não é aquela coisa Super pigmentada, sabe? Eu adorei essa que foi R$16 Aí eu comprei também Esse creme depilatório corporal Que era uma coisa Que eu queria muito achar Era um creme de depilação, sabe? Porque gilete Essas coisas Tudo me dá alergia E eu testei isso daqui Fiquei chocada Da marca Deprol E ele fala que é um creme depilatório E esse aqui foi bem carinho Foi tipo uns R$22 Mas gente, funciona muito bem Ele arranca tudo Tudo, tudo, tudo E não me deu alergia Não me deu bolinha nem nada E eu amei, amei, amei isso aqui Outra coisa que eu comprei também Quando a gente foi no mercado No Guanabara Que, né, gente Guanabara, por favor Vai pros outros estados Porque Guanabara é o melhor mercado Que tem na vida E lá eu achei essa marca aqui Que essa marca é muito barata lá, gente Muito barata mesmo É da marca Akeramax E, gente Perfeito E eu paguei R$10,00 Fala que é 3 minutos milagrosos Mega nutrição Esse aqui eu não usei Mas ele também tem cara De ser muito bom Muito bom mesmo E eu paguei R$10,00 A maioria dos produtos lá É R$10,00 E eu vejo em outros lugares Vendendo super caro E lá eu paguei bem barato Agora vamos pros brechó Ali é onde a minha mãe mora A minha mãe mora ali na altura Da Barro de Barreto E ali numa rua Numa travessa, assim Tem um brechó Ele não tem nome Eu também não lembro muito bem O endereço dele Mas é só vocês procurarem ali Onde o ônibus vai em direção Praça das Nações Enfim, esses lugares E eu achei nada mais Nada menos Do que uma das coisas Que são meu vício Uma mochila Vocês sabem que eu gosto muito De colecionar mochilas E mochilinhas de brechó Eu tenho várias E quando eu vi essa daqui lá Eu quase chorei Ela é muito pequenininha Tipo, muito pequenininha Ela é um palmo, sabe? E ela é muito pequenininha E ela é da marca Titius Não sei se é assim que fala E gente, eu paguei 10 dias Nessa mochilinha Ela tem uma alça enorme Ai, eu tô muito apaixonada Por essa mochila Tinha várias outras coisas legais Nesse brechó Só que no dia que eu fui Eu não tinha dinheiro Então eu só acabei trazendo ela Mas ela é muito linda Muito linda de verdade Eu fui também lá em Duque de Caxias Que é onde a minha avó mora E lá tem a maioria dos brechós Que eu sempre vou Que fica em Nova Campina Pra quem é ali de Santa Cruz da Serra Parque Paulista Em Nova Campina Onde eu compro É em Nova Campina A maioria dos brechós que eu vou Esse que eu fui da última vez Ele fica ali no ponto final do Ilha Quem é lá daquela região Sabe onde é Ele fica ali no ponto final do Ilha E é um brechó assim Tem muita coisa E eu comprei assim Coisas maravilhosas Como por exemplo Essa bolsinha aqui, gente Que é coisa mais vintage Do que isso aqui Deixa eu vir aqui pra esse lado Que dá pra vocês verem melhor Olha isso É muito vintage E ela é tipo que uma cordinha A alcinha dela é tipo uma corda E ela abre assim, ó Dá pra ver? Juro Ela é muito vintage E eu sou muito apaixonada E nessa daqui eu paguei Cinco reais Cinco reais Eu comprei também Um vestidinho branco Aquele básico, sabe? De alcinha E só que ele não tá aqui Eu não sei onde é que tá Olha essa saia Me disse aqui Não é quase uma bandana Olha só essa saia Que coisa mais linda Juro Ela é muito linda Ela é assimétrica Ela tem esse cortezinho aqui, ó E é muito linda É tipo uma bandana Ou seja Isso aqui com tênis Uma blusinha branca Fica tipo muito linda Muito linda mesmo E eu adorei Eu adoro comprar em brechó Porque o meu estilo Porque eu tô começando a gostar Cada vez mais desse estilo Mas é vintage Essas roupas Um pouquinho mais Com cara de antiga e tal E, gente Eu tô apaixonada por essa saia Eu quero logo fazer looks do dia pra vocês Porque realmente Essa saia é muito linda E nessa saia eu paguei 5 reais Teve duas coisas que a minha mãe me deu Que foi essa bolsa aqui, ó Que eu achei ela linda Aquelas estruturadinhas, sabe? Bem durinhas Essa aqui é uma bolsa que era dela Só que ela não usa muito Ela foi e me deu Ela é muito linda Aí ela me deu também esse macacãozinho Só que ele é tipo um macacão comprido Porém eu não sei ainda Se eu corto ele ali na metade da canela Pra fazer uma ponta cur Ou se eu corto ele curtinho Pra poder ficar Shortinho mesmo Sabe? Macacão de shortinho Não sei ainda Porque ele com pridão Não fica muito bem no meu corpo Então eu não sei ainda o que eu faço Mas eu adorei, ó E agora pra quase finalizar Vamos pra uma das coisas Que eu mais gosto no Rio de Janeiro Que são os camelôs, gente Eu amo Eu amo muito Lá em Bom Sucesso Pra quem conhece Sabe que tem muito camelô Muita barraquinha Vendando coisas E tem uma barraquinha de bolsa Que fica ali em frente Uma casa de doce Do lado assim De uma casa de doce E bem ali na esquina Da Ponto Frio Acho que quem conhece Vai saber E eu comprei Essa bolsinha aqui, ó Simples Ela é dessa corrente Meio chumbo Ela é pequenininha Pra usar no dia a dia Tem esse negocinho aqui E ó Como que ela é? Ela tem essa parte aqui Eu achei ela muito bonita E eu paguei 20 reais nela Eu adorei essa bolsinha E o preço eu achei bem bacana também Aí eu comprei Uma das coisas Que eu mais amei Na minha vida inteira Que foi Essa mochila, gente Olha essa mochila Ela não é uma mochila pequenininha Mas ela não é aquela mochila padrão Ela é tipo meio termo E ela é muito maravilhosa Ela tipo imita couro A alça dela é bem comprida também, ó E esse pompomzinho aqui Eu comprei lá numa lojinha de China Que tem também Porque tá tipo super na moda E essa mochila aqui Eu comprei na mesma barraca da outra E foi 50 reais Eu achei que valeu muito o preço Porque a mochila Ela é muito linda Muito linda Muito amor E eu tô tipo realmente apaixonada E agora Pra finalizar os camelô Uma das coisas que eu mais adoro comprar São óculos e relógios em camelô Eu comprei esse óculos aqui Que eu ainda tô na dúvida Se eu gosto dele ou não Porque ele é muito diferentão Olha Ele tem essa estrutura aqui Tipo super diferente Essa armaçãozinha aqui Então ainda não sei se eu gosto Gostou não dele Eu achei ele bem diferente Eu comprei E foi 10 reais Gente Aí eu comprei Dois relógios também Comprei esse branquinho Aqui ó Ele é um relógio branquinho Simples Eu não tinha nenhum relógio branquinho Então eu comprei Esse aqui foi 10 reais Ele é tipo borrachinha E eu comprei E eu comprei mais um Dos meus queridinhos Que eu tô até usando um ó Tô usando prato Eu comprei o dourado Que eu queria muito também E ele é douradinho Tem muitos desses relógios Vendendo nas barraquinhas Nos caras que ficam com banquinha na rua E vale muito a pena Ele tava vendendo por 20 Mas aí a gente chora um pouco E eu consegui por 15 E agora pra finalizar Uma das coisas assim Que era meu sonho da vida E era meu sonho muito Muito ter isso Que foi gente Isso aqui que vocês estão vendo Uma arara Era meu sonho assim Sempre foi meu sonho Ter uma arara Meu quarto ele é muito pequeno O Felipe quase me matou Quando eu cheguei aqui com a arara Mas gente Tô muito apaixonada Minha mãe que me deu E ela comprou no Amigão Amigão tem vários lugares lá do Rio E ela comprou no Amigão E foi 70 reais Eu não achei o preço caro Não achei mesmo Ó e ela também comprou Esses cabides aqui Eu queria o de veludo Mas no Amigão não tinha Aí ela comprou esses aqui Que é de aço E foram 15 reais Seis cabides Então eu comprei dois pacotes Acabou dando 30 reais Mas 70 disso aqui Deu 100 reais tudo Mas eu achei que valeu muito a pena Porque eram coisas que eu queria muito Eu quero muito saber de vocês O que vocês acham De eu montar assim Coisinhas bonitinhas E trazer de cenário aqui pro canal Eu acho que é diferente Não fica aquela minha cara Na parede branca, né Mas me conta O que vocês acham Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de comprinhas Fazia tempo que eu não aparecia aqui Vim com vídeo de comprinhas Porque eu sei que vocês gostam Vou deixar os endereços Ou pelo menos o nome das lojas Todos aqui embaixo pra vocês E é isso, meus amores Aguardem meus próximos vídeos Vai ser muita novidade aí pra vocês E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do like Me desculpa mais uma vez Pela minha voz De verdade Me desculpa Mas enfim Um super beijo Me acompanha nas redes sociais Também que vão estar todos aqui abaixo E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau